Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, O mundo sem fé, na dor se consome, Ajuda este mundo com o texto dos homens. No teu santuário, que é ponte e beijo, Nasceu a missão dos homens do texto, O primeiro homem de Santo Varão, No homem amado se chama João. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, O mundo sem fé, na dor se consome, Ajuda este mundo com o texto dos homens. O Deus é presente de tua ternura, As mãos que o leva são nossas, são duras, O homem rezando se torna menino, Que pode mudar do mundo o destino. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, O mundo sem fé, na dor se consome, Ajuda este mundo com o texto dos homens. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, O mundo sem fé, na dor se consome, Ajuda este mundo com o texto dos homens. Paz e bem! Paz e bem! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!